Estamos de volta com o Vale Urgente, só fazer uma chamada aqui que amanhã nós vamos exibir aqui um material especial sobre a natação equipada que acontece todos os anos lá na Represa do Jaguari em Jacareí. E amanhã tem o CEF também, logo pela manhã, um evento, né, Prodígio? Exatamente, Tony, a equipe foi lá hoje acompanhar esse evento, a natação equipada e amanhã traremos mais detalhes, mostraremos mais imagens, foi bem legal lá, Tony. Muito bem, amanhã no CEF então, 8 horas da manhã ou 9? Amanhã às 9 horas, Tony? Eu estarei lá, pode confirmar aí para o Capitão Bernardes que eu vou levantar mais cedo amanhã e vou para lá, tá bom? Estarei lá com o maior prazer. Vem para cá. Bom, deixa eu aproveitar enquanto o secretário está aqui, você quer que eu faça agora a propaganda ou faço depois? Pode ser agora, Tony. Então tá bom, então deixa eu fazer aqui a propaganda. Bom, está na hora da gente falar de uma grande solução para você que quer sair das filas do SUS. E a gente passar por médicos, enfim, cuidar da sua saúde, pagar um preço que cabe no seu orçamento é muito fácil, viu? Clínica Médica Consulta do Povo já está funcionando em São José dos Campos, chegou para inovar e trazer novidades para você aí, com especialistas, para atender você e a família inteira, vai fazer exames de vacinas, tudo em um único lugar. Consulta do Povo possui equipamentos de última geração, como tração, raio-x digital, ecocardiograma e todos os exames laboratoriais. Então não pede tempo não, faz agora o seu agendamento pelo site www.consultadopovo.com.br ou pelo telefone 12-3904-9060. Lembrando que agora você também encontra dentistas à sua disposição no Consulta do Povo. Você não pode ficar de fora. Aproveite para cuidar da sua saúde no Consulta do Povo. De volta a Hora do Bambu e nós temos aqui o secretário, vem para cá, secretário Ricardo Minouro, da Secretaria de... Manutenção da Cidade. Da Cidade. Manutenção da Cidade. Hora do Bambu para o japonês aqui. Meu nome é Eduardo, sou de São José dos Campos, do bairro Novo Horizonte. A viela fica na Rua do Poli. São duas vielas dos dois lados. É muito mato e tem muito perlongo de noite, é barata, aranha. E eu já liguei para o Pum 56, relatando sobre isso e nada resolveu ainda, entendeu? É, realmente a viela está feia ali, hein? É, essa época de chuva que passou, graças a Deus. Agora vamos, com certeza, aí vai normalizar a situação aí de roçada na cidade. Mas com certeza, Novo Horizonte já estava na programação do mês. Então, brevemente, provavelmente na próxima semana estaremos lá. Porque Novo Horizonte estava na programação, já confirmamos, já estava, não em função da reclamação. Mas realmente o mato cresce além do normal nessa área. É, é sinal que a terra é fértil, né? Sem dúvida. Agora, o que entra agora o inverno, que tipo de trabalho? Agora o trabalho é mais de despraguejamento, nessas áreas verdes, nessas vielas, as pragas que crescem primeiro, né? Que é a grama. E também outros trabalhos também que são realizados. A gente diminui, né? Esse trabalho de roçada, mas também mais o embelezamento, ou seja, pintura de guias, Paisagismo nas praças, manutenção das ruas, como citamos agora há pouco no Santo Cecília, esse tipo de serviço. Ou seja, não para. Não para, não para. É o ano todo. Muito bem. Agradecer demais aqui, Ricardo Minoro. Quem é ele, Pedro? O Ricardo Minoro? Obrigado, Minoro, de verdade, por esse carinho, né? Agradecimento a todos vocês, a secretaria. E conte com a gente, nosso objetivo é divulgar as coisas boas. Quando ele está errado, a gente cobra, mas não dá nem para cobrar, porque ele faz antes da gente cobrar, né? Então, não estou passando antes demais, porque senão não dá graça. Obrigado, de verdade. Um bom trabalho. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Bom, está na hora da gente ficar mula, né? O programa é rápido, curto. Gostaria de ter uma hora aqui para a gente falar muito mais coisas que tem para falar, inclusive explorar esse caso aí de Guararema. Mas o tempo é curto, a gente tem que aproveitar para falar da nossa cidade e nossa região também. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. É o nosso slogan. Vem aí, Solange Moraes, eu falando nisso e hoje com o doutor Luciano Bertolim. Ele, orto-molecular, falando sobre a idade daquela, aliás, a saúde dos idosos. Eu tenho certeza que você vai virar um super-homem se você seguir os conselhos de hoje. A gente volta amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri